Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Crochê da Di. Hoje, vamos aprender a confeccionar a nossa calcinha do biquíni-bogo. Vamos iniciar aqui com o fio branco. Então, laçada inicial. A agulha que vou utilizar pra furar a malha é a 1.25. Então, vamos lá. Vamos começar daqui, a nossa lateralzinha aqui, pra já ensinar pra vocês como vamos fazer aqui o biquinho. Então, vamos lá. Furamos, vamos fazer pontos baixos, uma correntinha, ponto baixo, correntinha. Aqui, vamos fazer o seguinte, um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo no mesmo espaço, outra correntinha. E outro ponto baixo no mesmo espaço, correntinha. Totalizando três pontos altos juntos, pra ficar assim arredondado. Então, vamos seguir nosso trabalho em pontos altos, desculpas, em pontos baixos e correntinhas, pontos baixos, correntinhas, até o final. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que está passando aqui só por visitas, está visitando o nosso canal pela primeira vez. Se inscreve, dá seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. Então, ó, vai ficando assim o nosso trabalho. Pontos baixos, correntinha, ponto baixo, correntinha. Tá vendo? Então, pessoal, vou fazer o meu, vou finalizar e já volto com vocês mostrando como ficou toda a nossa calcinha nesse ponto. Volto já. Então, amores, voltei aqui, com a minha calcinha finalizada aqui, ó. Vamos pra próxima carreirinha. Eu estava utilizando a 1.25. Agora, vou utilizar a 1.75. Então, vamos lá. Correntinha, 2 correntinhas. Em cada ponto de base, vamos fazer 1 ponto baixo. Aqui na lateralzinha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 1 ponto baixo. 1 ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Enganchou. E aí, quem enganchou aqui? 2 pontos baixos. 1 correntinha e mais 2 pontos baixos. Pra ficar aquela lateralzinha bonitinha. Aqui, ó. Isso aqui, vamos pôr pra trás. Depois, a gente faz o acabamento. Ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos percorrer toda a nossa peça com pontos baixos. Depois, vamos fazer a lateral pra juntar, pra fazer a junção da calcinha. Então, vamos lá seguir aqui, né? Com o nosso trabalhinho. E aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chegamos mais uma vez na outra lateral, então, vamos fazer o mesmo processo. Já tem um ponto baixo, vamos fazer outro, uma correntinha e mais dois pontos baixos no mesmo espaço. E seguimos, normalmente, com pontos baixos sobre cada ponto de base, sobre o ponto baixo e sobre a correntinha. Então, gente, eu vou fazer o meu e volto pra gente dar início à próxima carreira do nosso trabalho. Vamos lá. Então, tá ficando assim. Tá ficando assim. Vou finalizar. Vou finalizar aqui toda a minha peça. E volto pra mostrar pra vocês como vamos fazer o restante. Vamos lá, então? Então, gente, eu voltei aqui com o nosso trabalho aqui finalizado, a carreirinha de pontos baixos. Vocês viram que ficou assim, mais larquinho, né? Ficou mais bonitinho. Agora, vamos fazer aqui correntinhas pra unir as duas partes. Então, eu vou fazer aqui as minhas com o fio azul royal. Esse, eu não estou utilizando o fio Anne. Estou utilizando a Clea fio duplo. Vou separar aqui pra vocês verem, ó. Clea fio duplo. Então, vamos lá. Nesse tamanho, esse é o tamanho M. Então, vamos fazer aqui 90 correntinhas de cada lateral. Vamos lá. Aqui. A unha tá grande, incomoda. Então, vamos lá aqui, hein? Bem no cantinho aqui. Vamos começar a fazer a nossa... Nossas 90 correntinhas para o tamanho P. Desculpem, para o tamanho M. Para o tamanho P, vocês vão fazer 80 correntinhas. Para o tamanho G, vocês vão utilizar 100 correntinhas de cada lado. 100 para grudar uma lateral à outra e mais 100 na outra. Esse é o M. Então, vamos utilizar 90 desse lado e mais 90 desse outro lado. Vamos lá. 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 Noventa. Pronto aqui, fiz as minhas noventa correntinhas. Aí, vamos chegar aqui na outra lateral e vamos unir aqui com ponto baixíssimo. Vamos puxar mais um pontinho, vamos arrematar o nosso fio e vamos pra outra lateral. Aqui, vamos curtir aqui, puxa, pronto. Ficou assim, ó. Vamos fazer o outro lado e já volto com vocês pra mostrar como ficou e pra darmos início à próxima carreira. A próxima carreira vai ser o passo elástico, tanto na cintura como na lateral aqui da perna. Então, pessoal, fiz as minhas outras noventas correntinhas. Agora, vamos unir aqui na lateral com ponto baixíssimo. E vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. As três correntinhas que contam como um ponto alto. Vamos, tá laçada na agulha e vamos fazer mais um ponto alto. Correntinha. Pulo uma correntinha na próxima. Mais dois pontos altos em cada ponto de base. Correntinha. Pulo um ponto de espaço, faço mais dois pontos altos. E assim, vamos fazendo o nosso passo elástico. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto de base. Uma correntinha de espaço e vai ficando assim. Então, vamos lá. E assim, vamos fazer o nosso passo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, temos um ponto aqui, e temos aqui o primeiro ponto da nossa lateral das correntinhas. Então, vamos pular esse, e vamos fazer aqui, onde começamos. Como vai ficando o nosso trabalho. Então, gente, vou fazer aqui na lateral, vou fazer aqui nele todo, e volto com vocês quando chegar aqui, pra unirmos aqui, e pra darmos continuidade na próxima carreira da cintura. Pessoal, voltamos aqui, com o nosso passo elástico todo prontinho, as duas laterais, e aqui, os dois lados também, tá vendo? Aí, agora, vamos fazer a união, aqui, e vamos pra nossa próxima carreira. Então, aqui, eu fiz dois pontos altos, uma correntinha, pego aqui a terceira correntinha, daquelas três que fizemos pra subir, e fecho com ponto baixíssimo. E, cortamos o nosso fio, pra fazer o arremate depois. Damos mais uma laçada, pra ficar mais seguro. Primeira carreira do passo elástico, concluída. Agora, vamos pra próxima, que vai ser com o fio rosa. Esse rosa. A próxima vai ser na lateral. Aqui em cima, vamos fazer mais uma, uma carreirinha de passo elástico com o fio branco. Então, vamos fazer nossa lateral, e em seguida, fazemos mais uma carreirinha da cintura. Vamos lá, laçada inicial. Vamos começar daqui, da parte de trás. Eu gosto de começar daqui. Tem esses quatro pontos aqui. Então, eu gosto de começar daqui, pra ficar os pontos todos iguais. Então, vamos lá, introduz a agulha aqui, nossa correntinha, onde temos um ponto alto. Fazemos um ponto baixíssimo. E damos continuidade, fazendo três correntinhas, que formam um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Aí, aqui, temos a curvinha. Então, não vamos colocar nesse, vamos colocar nesse aqui. Vamos pular dois, no caso. A correntinha e um ponto alto, e fazemos no seguinte. Então, vamos lá. Correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no próximo, mais um ponto alto, e outro ponto alto em seguida. Vamos trabalhar, assim, por toda a nossa lateral, até chegarmos aqui. Vou finalizar o meu, e volto com vocês, mostrando como ficou. Então, pessoal, fiz aqui, na lateral da malha, pra mostrar pra vocês, mais uma vez, como vamos fazer aqui a nossa lateral. E vamos seguir juntos, aqui, até o final. Fiz dois pontos altos, uma correntinha. Aqui, já vai ser diferente, a gente já vai pegar aqui, na lateralzinha. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto, aqui no início das correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. Nos dois pontos altos seguintes, a mesma coisa. Um ponto alto pra cada ponto de base, com o intervalo de uma correntinha a cada dois pontos. Um ponto alto pra cada ponto de base, com o intervalo de uma correntinha a cada dois pontos. Um ponto alto pra cada dois pontos altos seguintes. Vamos lá. 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 Cinquenta e oito. E mais cinquenta e oito, da mesma cor branca. Próximo passo, os elásticos todos cortadinhos, aqui, nossos elásticos dois com setenta centímetros e dois com cinquenta e oito. Pra que essas pontinhas não soltem, vamos fazer o seguinte, pegar um isqueiro e queimar essas pontinhas, com cuidado, tá, gente, senão ele queima tudo. Aqui, passa a mãozinha assim pra selar. Não precisa queimar muito, é só um pouquinho pra selar mesmo, pra que não solte. Agora, no branco. Pronto. Agora, vamos pegar uma linha da mesma cor para costurar, mas primeiro, vamos passar o nosso elástico nas nossas carreirinhas aqui de passar elástico, né? Então, vamos pegar alguma coisa que facilite a passagem desse elástico. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto de passar com esse alfinete assim, porque ele facilita muito. Tem gente que gosta de passar com grampo de cabelo. Eu gosto com alfinete. Então, aqui. Põe aqui, ó. Fecha o grampo. Tá cedo. Então, vamos lá. Eu começo aqui por trás, assim, introduzindo por trás. Porque se eu for por aqui, a costura no final não vai ficar muito legal, vai ficar fora da casinha. Então, vamos aqui por dentro e vamos passando assim. Nossa, é lá. Ó. Você puxa. Puxa ele todo, que é para facilitar. Aqui é o nosso fio para arrematar depois. Então, vamos passando assim por toda a nossa carreira. Facilita bastante com esse tipo de alfinete. Com o grampo de cabelo, não gostei muito. Porque, como ele tem aquelas duas pontinhas, aí fica atrapalhando. Esse já é arredondadinho aqui, fica fechadinho. Passa tranquilamente. No instante, você passa o elástico. Lembrando para sempre olhar assim, para ajeitar, para que ele fique assim, retinho. Sempre vai ajeitando para ele ficar retinho. Então, gente, eu vou passar aqui meu elástico e volto com vocês, mostrando como ficou e para colocarmos os próximos. E para mostrar também a costura desses elásticos, como vai ficar. Certo? Então, eu volto já com vocês.